Porque aqui é Hornet, rapaz! Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Estamos aqui na reserva Mas já vi que vai aparecer um posto Então eu vou meter a mão no bagulho Vamos lá, Hornet! Tá todo mundo pensando que já tava fazendo combustível Agora não ajuda mais Agora que eu vi o posto, vou voltar pra lascar, velho! É que eu vi o posto, não vi a placa, velho! Aí vai lá! Desativado! Ai, agora sim! Meu Deus do céu! Grande Deus Pai! Agora a gente aparece na capa do Detran Nessa droga, velho! Radar escondido que não é da Hornet! Droga! Vamos aparecer na capa do Detran Agora nessa droga Tudo isso, vou arrumar dinheiro mesmo nessa droga Agora já era Agora já foi mesmo, sei lá Eu vou continuar assado Aquele repúsculo na hora Uhuuu! Não adianta chorar Onde derramar Já derramam o leite mesmo Mas pra ele tá derramado A gente podia até pensar no caso Mas ela tá derramada Agora já era toda essa droga E desde a metro de terra Nossa, isso aqui é um perigo lascado A pessoa que tá andando braço Um monte de terra Ave Maria, cê é louco, tô foda Se a gente tivesse no CRF A gente já subia no CRF Mas o carro ia lascar todo esse tempo Opa! Bicho, lascou Eu pensei que o posto era desse lado Ai meu Deus do céu Agora vai acabar com você Valendo! A gente tem sorte que ainda tá piscando o trono A hora que parar de piscar, meu amigo Cê pode chorar, velho Que o ronetão pode parar Ai meu Deus do céu Vou te parar só uma por... Oh cabelzinho, sai daí rapaz Tá fazendo o que? Tá doido, né? Ah, aleluia Ah, adoro ver essa droga Meu Deus do céu Agora sim 500 metros, combustíveis Oh, aqui de Amarok É, Amarokona, mostra Cadê o Rick? Cadê o Rick, velho? Tava aqui na minha bota, velho Agora sumiu Agora nós vamos acelerar O posto tá aqui mesmo Vixe, vamos frear aqui Que se nós vamos entrar de... Com moto na bomba e tudo, velho Vamos ver se todo mundo parou Que eu falei pra todo mundo Que o combustível da hora A gente tava acabando nessa droga Só se o pessoal se empolgar Aí lascou tudo O pessoal não vai ver que eu tô aqui Precisando de combustível Aí lascou Vamos parar aqui nessa paca E... X, X Mas ele é rapidinho Aqui não pode parar nem estacionar Mas como a gente é moto, tá fora da pista Oh, será que ele sabia que ele tá precisando de gasolina? Sabia, né? Olha lá Estão vindo Ah, pararam Beleza Vou abastecer Vai abastecer Que o ronetão tá com sede, não é garoto? Eu vou te alimentar, tudo bem? Fica tranquilinha Vamos beber o seu líquido Cadê? Onde que a gente vai? Ah, vamos escolher você Escolho você esse daqui Ah, já era Pronto Ô, encheu o tanque Pode completar Depois eles vão lavar a moto ali naquele negócio E aí é só carro Olha, uma moça É o que? Esqueceu de parar pra pôr gasolina Cê é louco Mano, eu fui parar Você viu que eu parei? Foi pegadinha do malandro Eu entrei e o posto foi desativado Falei 10 gramas Agora lascou Ainda bem que deu, velho Eu tava na reserva já piscando de umas horas já, velho É? É? É, por isso Eu não tava acelerando não Falei mano, vai acabar gasolina desse bagulho aqui Pode colocar essa limpeza extrema aí pra dar uma limpara e todo arrefecimento Pode completar, por favor Não, olha aqui Não, não A segunda, a última agora é de cima Mano, você pula na frente Muita moto passando por aqui hoje? Eu criei, não Não? Amanhã é domingão, né? Domingo o pessoal vem mais, né? Então, outro caminhão, mano Ah E hoje eu tava em 5 Eu tava passando em 5 agora É? Aí é 750, né pai? Carenada 280, né? 280 280? Você tá maluco, mano Crê em Deus, pai, velho A sua pula na frente A hora que eu pula na frente eu tô de quarta Aí eu vindo, vou, jogo a 5 Aí você tem que pegar É a hora que vocês começaram a acelerar, quanto vocês deram? Ah, nem vi, velho Nossa, você tava num pau lasco, velho Fiu A hora que eu olhei A hora que eu passei o celular Eu tava 250 Nossa, velho E depois eu fui Passei ele Eu tava 280 Porque a hora que eu vi o pai e você acendendo pra ele Vamo, vamo Fiu Depois ele foi atrás, ó Eu falei, mano, eu tô sem gasolina Senão eu ia também, velho A hora eu tirei a mão, filho Tirou a mão? Ah, mano Se eu tivesse com combustível, você ia ver, velho O pau ia quebrar, velho Falei, mano, eu vou acelerar, senão eu não vou chegar nem no posto Pode ir lavar moto lá, ó É, não Vai lavar moto lá, no bagulho lá Oxe, vai entrar de moto Pensei que ele entrou de moto e tudo no banheiro É, velho Olha, 60 mangos de combustível, velho É, malandro Aqui machuca forte A do Rick é mais leve também Tá tudo certo aí, amigão Valeu Valeu, obrigado Bom serviço, viu Aquele tá remapeado, né, mano Aqui é original, né Não, tô tranquilo A minha é original, né 16 litrinho Hein? É? Minha moto é original, né, tio Minha moto não tem, não Mas você quer fazer o que aí? Pra que fazer alguma coisa? É, então Não, tô falando A moto Rick, além de tá remapeada, é mais leve Ah, é verdade Pode crer A moto do Rick tá mexida Passou pra quarta E acelera ele Pula na frente Pula na frente Entendi Aí na hora que começou a pegar a baixada Aí começou a forra do Guai de Rei Eu fiquei com medo de ter radar, mano Aí eu tirei a mão Nossa, velho Ali, mano, nós que pegamos aquela baixada Eu falei Agora que eu vou meter sexta E vou ver até onde vai, mano É, então Eu não sei onde tem radar Eu tomei uma multa Também Certeza, velho Depois eu espero chegar na capa do Detran Fazer o que? Nunca acelera em pó Essa moto, hein, mano Agora acelerou Ixi, ó Como é que tá Que ostentação Mano, você tava rápido, velho Na moral, velho O homem em bala do Rick tava acelerando também O quê? O homem em bala do Rick Pô, essa moto anda demais, mano Cê é louco Tirei E ela tá sem o Power Comando Cê tirou? Siguei Tá sem o Power Comando Então Mas aí que eu tava falando pros caras A sua Tá ligado? Além de encher o motor também Tipo assim Olha a cara de brava dessa carenada Droga O Hornet encarela do mesmo jeito Toma Ih, é isso aí, Hornet Vamo aí, que já abasteceu? Vamo, vamo aí Então é isso aí, rapaziada Beleza? Daqui a pouco continua o rolê Vou mostrar pra vocês tudo o que vai rolar E vamo ver o que que vai desenrolar Beleza, rapaziada? Então é isso aí Se não gostou desse vídeo, quem gostou, curta, comente e compartilhe com os amigos Que estará ajudando bastante no crescimento do canal Beleza, rapaziada? Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Fui!